Sou muito brincalhona, gostaria de manter a leveza, mas me posicionar mais. Até por experiência de causa, eu queria começar te fazendo algumas perguntas. O que realmente te faz ser brincalhona? É a tua personalidade? É a busca por aliviar a tensão e o estresse? Busca por aprovação? Porque quando a gente faz o outro rir, a gente sente que tá agradando, né? Necessidade de atenção? Estratégia de defesa? Uh, esse ponto é delicado, hein? Porque principalmente quem tem essa tendência, essa prática do humor autodepreciativo, que é uma coisa que eu faço muito. Muitas vezes a gente faz isso pra se proteger, sabe assim? Do tipo, antes que alguém misou e eu já misou. O problema a longo prazo é que a nossa autoestima vai ruindo, né? Agora que você já pensou nas suas motivações, quero te dizer que a gente não tem que ser uma coisa ou outra, tá? Dá pra ser uma pessoa feliz, leve, autoastral e ser uma pessoa que se posiciona. E por que eu te digo isso? Porque parece que são coisas antagônicas, né? A pessoa que é leve, que é brincalhona, ela não pode se posicionar. Ela pode se posicionar. É que tem momento pra tudo. Um pouco óbvio, mas é importante repetir o óbvio. Agora eu vou te dar cinco dicas, conselhos, assim, que eu mesmo apliquei e que eu acho que podem te ajudar. Já falei isso pra mim, tô falando agora pra você. Número um, nem todo momento precisa ser descontraído, tá? Vão ter momentos que vão ser mais sérios e tá tudo bem que seja assim. Segunda dica, sustente o silêncio. Silêncio também é poder, tá? Minha mãe tem uma fala que é ótima, ela diz, negocia melhor quem fala menos. Às vezes a gente fala, 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 brinca, brinca, brinca e vai perdendo o poder. Porque a gente fala qualquer coisa só pra preencher o vazio. E às vezes sustentar isso nos dá muita força, tá? Terceiro ponto, esteja pronta para desagradar. Quarto ponto, sustente as eventuais caras feias que você for receber ao se posicionar. E quinto ponto, não deixe de falar o que precisa ser dito. Claro, com educação, com gentileza, por medo do clima pesar. Uma seguidora falou de uma forma brilhante. Ela falou o seguinte. Sustenta o climão e vai.